Tá de férias? Vai viajar aí no fim de semana? Quem costuma viajar pela região pra curtir as prainhas? Enfim, tem que ficar sempre com o carro em dia, viu pessoal? Por quê? Com a segurança não se pode brincar. Quando o assunto é a revisão, você sabe o que fazer? Não tem gente que fica na dúvida, né? Tem que revisar o carro. Mas quais são os itens que a gente acaba verificando quando vai pra oficina? A gente vai explicar pra você certinho na nossa oficina de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? As festas de final de ano já acabaram. Mas muita gente aproveita o começo desse ano novo pra curtir as férias em família. Por isso, na oficina de hoje é especial. A gente vai te ajudar a ficar em dia com a revisão do seu carro pra que você viaje com tranquilidade, já que sua família vai estar em segurança. Pra começar, vamos saber quais são os itens do carro que merecem mais atenção durante a revisão. O mais importante são os pneus. O pneu, além de estar em atrito 100% do tempo com o solo e você vai estar percorrendo longos trajetos com o seu veículo, se o seu pneu estiver careca ou já desgastado, ele vai te causar prejuízos financeiros. Ou seja, uma multa pode ser gerada por conta disso. Outro sistema que deve estar sempre 100%, principalmente na hora de você rodar por longos trajetos, é o sistema de suspensão. Então é bom dar uma passadinha ali no Auto Center, numa oficina especializada, consultar o especialista de confiança pra estar fazendo uma revisão e dando uma olhada em amortecedores, molas, bandejas, pivôs, terminais. Existe outro sistema muito importante que também precisa ser checado antes de pegar a estrada. É o sistema de freios. Ele é fundamental e garante ainda mais segurança para os motoristas e para os passageiros. E exige uma revisão, uma olhadinha a cada 5 ou no máximo a cada 10 mil quilômetros. Então é necessário, talvez antes de uma viagem, se o seu freio estiver comprometido, a troca de um disco de freio, de uma pastilha de freio, dar uma olhada sempre no fluido de freio também, né? No nível dele está tudo correto. E nos flexíveis e mangueiras pra ver se não há nenhum tipo de vazamento. Chegou a vez de falar do coração do carro, o motor. É necessário ficar atento a alguns detalhes para que durante as viagens mais longas ele não fique sobrecarregado e pare no meio do caminho. Para que o motor do veículo não venha a sofrer superaquecimento, é importante a atenção no fluido de arrefecimento, o fluido do radiador ali. E também em todo o sistema. É bom levar numa oficina especializada para ver se não existe nenhum vazamento, nenhuma fissura, nenhum problema ali de parte elétrica, que às vezes com o eletroventilador, que é a ventoinha, olhar o radiador ali também, válvula termostática e tudo, para que você não tenha nenhum imprevisto na hora de pegar a estrada. A correia dentada também merece atenção, porque é um item que não avisa quando vai quebrar. Ela simplesmente quebra e rompe, né? Pode estar ressecada, você pode ter passado o prazo de troca dela também. E se ela vier a romper com o seu carro na estrada, só um guincho pode te tirar de lá. Vamos falar agora de alguns equipamentos de segurança do carro que não podem estar quebrados e nem podem ser esquecidos durante a manutenção. Até porque, sem eles, o motorista pode até levar multa, caso seja parado durante uma fiscalização policial. O triângulo, o macaco e também a chave de roda. Esses itens vão te tirar de qualquer fria que você tenha na estrada, relacionada a pneu, roda, alguma coisinha na suspensão, eles também podem resolver juntos. Lembrando que também não cortar esses itens pode também gerar multa. Essas foram as dicas especiais do Na Oficina de hoje pra você curtir as férias em família com bastante tranquilidade. Eu também te espero na internet. É só acessar o portal do SBT Interior e conferir uma dica extra do nosso especialista. Porque aqui no SBT Interior você fica sempre bem com o seu carro. Tchau, tchau!